Alguns paulistanos deixaram de lado a pressa de todo dia para apreciar uma exposição de videogames na Avenida Paulista. A exposição transformou a fachada do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo numa tela gigante. O que será que atrai os olhares de tanta gente? Difícil passar e não perceber. Um videogame a céu aberto mudou a cara da avenida que é um dos cartões postais de São Paulo. E também a rotina de quem voltava para casa. Gente que esqueceu um pouco a pressa e se rendeu à brincadeira. Você acaba saindo do cotidiano do dia a dia, às vezes está no estresse do trabalho. Os jogos com participação do público fazem parte de uma exposição chamada Play. Passam diariamente na avenida 500 mil pessoas. A gente fez uma mecânica de jogo que cada jogo tem mais ou menos dois minutos de duração, duas pessoas podem jogar ao mesmo tempo. Então isso dá uma rotatividade bastante numerosa. A galeria de arte digital, na fachada do prédio, une jogos antigos e modernos numa mostra sobre o universo dos games. Com um tablet, Tiago controla o jogo à distância. Eu vi recentemente uma tela de 84 polegadas e eu achei que era o máximo que eu poderia jogar na minha vida. Mas um prédio certamente é um sonho de um gamer, né? 3 mil metros quadrados de diversão e interatividade. Nenhum mais apaixonado por games já se imaginou jogando numa tela desse tamanho. É pra acabar com a ideia de que o videogame é algo solitário. Por aqui não tem solidão, não. Você vê aqui várias pessoas se conhecendo, conversando e se divertindo juntos. E o outro você não consegue jogar nada, meu. Nesse outro jogo, um sensor no chão permite que os jogadores movimentem as peças no telão. Normalmente você vai assistir alguma coisa e só fica estático olhando, né? Quem quiser jogar tem até o dia 7 de abril.